Aquela mulher foi minha, foi se embora e me deixou Hoje vivi na amargura por tudo que praticou Só pensava em maldade, não sou limita ao valor A cobra está arrependida e chorando meu amor O meu perdão não te dou e fiz a teus padecer O teu amor foi fingido, destruindo o meu viver Não me importar que tu sofra, por mim tu pode morrer Apagar o teu pecado que tanto te faz sofrer Agora eu tenho outra, acabou pra no teu lugar Não treino no vosso amor, pra pai ou teu louvor Vou pegar na minha viola, vou começar a tocar Pra alívio ao mar desse vento, minhas marvas desgastar Eu não te jurei vingança, mas agora tô vingado Se é que existe culpa, foi tu, meu, tua culpada Hoje vivi no abandono, mas não quer se abandonar O amor do teu coração, para mim não vale não